Aquece com a mão no saco, pô. Aquece com a mão no saco, bora, Ranked. Vai, bora, tô de termo então. Nossa, eu não quero que aquece com a gente. A Filipa não vai poder aquecer, não. Onde que a mulher esquenta a mão, Filipa? Olha... Nem falaram que é lá na cozinha, mas eu não concordo com isso. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eita, olha isso, rapaz. Eu não concordo, vamos sentar esse gente aqui. Eu nem relevar pra esse lado, né? Feminismo perdeu uma guerreira hoje. O Drizzy, o Drizzy adora falar isso. O Drizzy tá quieto aqui. Achei, achei uma... Eu nem ia puxar pra esse lado. Achei um ataque necessário. Só que aí pra, né... Mas aí fica se entregando... Eu tava falando que pra aquecer é só pôr a mão no saco. Eu perguntei pra Filipa onde ela gosta de aquecer, ela falou que gosta de aquecer no fogão. Não, não, você não perguntou onde tá. Falou sim, falou sim. Eu adoro aquecer a mão no fogão. Porra! Eu gosto, eu gosto de fazer doce. Eu gosto, eu gosto. Entra lá no meu face. Entra lá no meu face. Fica postando fotinha no face lá de docinho pra pagar de cozinheira. Eu gosto. Todo dia tem doce na casa da minha mãe. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Você vai lá todo dia conferir, não é mesmo? Oh! Sério, liga pra sua mãe. Pergunta pra sua filha pra fazer os doces maneiros. Todo dia. É, vou ter que ligar pra mãe mesmo. Vamos ganhar um round só. Vamos garantir um round. Vamos garantir dois rounds. Se a gente fizer dois rounds a mais aqui, a gente... Manda ligação. Olha o cara marotando aqui, bobão. Ele pulando a janela em cima da garagem Time, é... É então, eu queria entrar pela... Puta, mas eu queria entrar pelo corredor pra estourar a parede fortificada, Drizzy Deixa eu colocar um... Um Claymore aqui, peraí Eu vou entrar por cima então Foi você ou não, Fábio? Estourou embaixo? Foi, 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 foi Ô Felipa Tinha a cara em cima Oi Você não quer me dar uma força aqui pra gente andar de cima não? Claro que eu dou Vamos junto aí Tem um cara na salinha do lado Tem um na sala do pé da linha Eu tô perto Cuidado na esquerda aí, Felipa Voltei A volta tá aqui, gente Ah, não consegui, não consegui Ela correu, ela correu Correu Matei, matei, matei Levou Levou uma na cabeça Tá boa, Felipa, era isso que a gente precisava fazer mesmo, garantir aqui o andar É, era eu ser a cobaia, né? Tudo bem Ah, eu sei ser a cobaia Pum Tem um dentro do trem, o Banit tem um dentro do trem Da noni E o Hulk na salão do trem O drone caiu Eu votei mais... Ih, foi avistado Nossa, noooosssaaa Peraí, peraí, Stere, chill Que grosso, né? Desculpa E a cara de matar uma aqui É porque eu tô sendo avistado e tá gritando Porra Desculpa, Stereinho, eu te amo Me desculpa, foi grosso Oh, nas costas de vocês aí, mano. Oh, não tem na escada, mano. Deve estar no Objetivos 2. Sabe esse meinho? Ah, cacete, tem uma câmera me engana. Tem um aí, deitado. No meiozinho do trem. Tá, eu sei onde é. A meiota? Ali é a câmera, achei. Achou, onde, onde? Ali, ó, não, olha reto, mira, mira, mira. Nossa, Felipa, caralho, como você sabia que esse cara tá vendo, Felipa? Que que foi isso? Agora mira, mira de novo. No mesmo lugar? Não, é, só que vai um pouquinho pra direita. Não, não pra cima, pra baixo, pra baixo, tá no chão. Vai pra direita, vai pra direita. Ganhamos. É, tava ali, ó. Deu pra ver agora? Não. Ali, ó, viu? Só passei reto, não vi não. Depois do vídeo eu vejo. Não vi porra de câmera nenhuma, mano. Eu achei. Mano, olha o Felipa. Mira aí, mira. Isso, a câmera tá aí. Mano, apareceu um cara na minha mira, velho. Foi muito hack isso, ela tá muito com o borrachudo ligado lá. Nossa senhora, que cara de pau. Mira, mira, mira. Aí aparece o cara. Puta que parou. Mas eu vou colocar a setinha na câmera e vou te mostrar depois. Caraca, eu não vi essa mesmo. Mas foi boa, foi boa, Felipa. Que cala. Eu tô tirando onda. Quero andar de meia em roda. E agora? Quero andar de carro, velho, amor. Que venha por você que a marata é lenha. Vamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Pegue umas placas de cerâmica manística. Preparando a janela. Eu vi o teu pegado. Ficou de cara fria. Agora você não vai acabar. Eu gostaria. Eu era só um. Bom hooking. Câmera pro rapel tá pronta ali. Não, eu vi o seu moleque que já tava chorando no outro round. Ou a Drinzee, ou a Drinzee, era todo sinistão. Sei lá, ele tava chorando que o Sterio tava no respawmento. Não, é que eu matei ele realmente do respawmento. Drinzee! Fecha essa porra aí, fecha essa porra aí. Alguém não pegou colete. Ele tá na frente daquele balcãozinho da cozinha. Aquele balcãozinho da cozinha fica daquele lado dali, ó. Botou alguma câmera lá no... Botou nenhuma câmera lá no Natal, Pati? Destruíram, querido. Ó, tem um drone entrando pelas... Pelo hall principal aí, ó. Entrou na biblioteca. Ó, subiu na escada, subiu na escada. O bug... O bug tá indo tudo isso. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo. Carregando o novo carregador! Eu queria muito meter um... Um atleta aqui, né? Você entrou com a sua inimiga controlada. Tá e agora mesmo, ele te avisou. Não deu uma C4 no nada ali, velho. Eu vou descer aqui no... No freezer, mano. Quer uma câmera no Natal? Ai, tem cara aqui! Puta que pariu! Tem cara nos vinhos, velho. Pô, é... Nossa, que vacilo, mano. Eu tô fazendo umas coisas muito burras, mano. Ó, tem uma Ashe embaixo daquele mezanino lá. Tá na partinha da biblioteca. Sério, toma cuidado com essa C4 pra eu tomar embaixo dela, hein, querido. Sim, senhor, capital. Hum, a Ashe tá ali mesmo. Ô, Drezze. Ó, tá mirando, tá mirando. Ai, ai, ela destruiu a minha câmera aí. Hum, destruiu a minha câmera do corredor. Do corredor, deixa eu pegar ela. Acertou o método, cara. Atrás da escada ali, deixa eu ver, né? Corre, 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 corre. Sério, tem uma mina aí em cima na direita. Em cima na direita tem. Não sei onde ela tá aí, não. Ela tá aí em cima de você aí que ela matou o Drezze. Não põe a cara aí, Filipe. Não põe a cara aí, que ela tá mirando bem aí. Ela saiu dali já. Eu vi ela correndo. Thermite entrou no café. Acabou de destruir a câmera. Ô, os caras pegam todas as câmeras. Vocês? Foi mesmo, Sério, que entrou. Tem um backbeard atrás, descei na frente. E a Ashe em cima. Ó, a Ashe tá em cima. A Ashe tá em cima na direita. Jogou uma granada em você aí. Tá mirando no corredor. Se você ruxar agora, você pega ela de lado. Ruxa, ruxa, ruxa agora, Sério. Ela tá na direita no fundo. Não, 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 tá mirando aí, tá mirando aí. Não dá cara, não dá cara, não dá cara. Tira, destruiu a câmera. Ela tá exatamente onde você tá mirando, só que eu ando lá de cima. Na direitinha ali, tá ligado? Acabou as câmeras. Deixa eu esperar um pouquinho, ela esqueceu. Melhor. Onde foi isso? Eles acharam o container biológico. Tá olhando pro objetivo, dropper, é a Ashe aí mesmo. Tá aí, acho que tá aí, Sério. Caralho. Ela tá lá com o nofaxo já, tá lá com o nofaxo. Pegou na, pegou pela porta. Matou ele. Aonde que ela, ela tá... Aí, aí. Deitou, deitou ela. Sério, derrubou ela. Sério, derrubou ela. Derrubou, mas não matou não. Vai, tá na sua esquerda aí, Felipe. Tá na arame, tá na arame. Pulou a general, pulou a general. Tá na arame, tá na arame. Tá na arame, na general, a tua esquerda. Boa, Felipe. Tem um deitado lá na escada. Eles têm que correr. Mira aí, mira aí. Aí. É só aí, não é só aí. I, Ashe entrou, entrou. Tá bom, tá bom. Aliados eliminados. Fala na missão. Fala que ele é muito lento com ela, né, mano. Doadest, queridos. A batucada não pode parar. Eles ganharam, eles perderam, né? Eles vão repetir, provavelmente. Defendendo, eles perderam. Você precisa achar o container biológico. Eu vou pegar. Muito bem. Container biológico localizado. Abatecada, abatecada Dez segundos pra inserção Cinco segundos pra inserção Ó, a caveira tá em cima Prossiga, atraia o container biológico e proteja-o Cuidado, hein Ó, tentaram marotar lá, os caras são desses Na próxima eu vou nascer lá, mano Ó, quebrado lá em cima Vai com cuidado, limpa Quer limpar o andar de cima lá? No andar de cima não tem ninguém No natal? Então eu vou lá, peraí Vou lá que eu garanto lá em cima Vou tentar estourar todo o teto de lá Ó, chegou o smoke lá agora Chegou o smoke lá de frente pra você Opa, chief Ele tá naquela porta do outro lado de frente pra você Bem de frente pra essa janela aí Meteu o pé, meteu o pé Deixa eu ver se eu acho Tá, peraí, garanto só que tá limpo pra eu entrar aqui Não, pra entrar tá clear Só quero ver pra onde ele foi Entrei Tá atrás do piano Ele tava na porta da tua direita Tá mirando o vinho Vem alguém comigo aqui Cola aí, Felipe Agora dá pra entrar Senão você não vai ser vítima não Você ser isca não Felipim, eu vou estourar o teto inteiro Agora eu preciso que você vá dando cover Em tudo que você conseguir aí Vou buracar a porra inteira aqui Tomei, tomei do chão Tomei do chão Eu vou dronar e ver quantos estão lá dentro Você ajuda pra quebrar em cima alguma coisa? Peraí Oh, por cima também, oh, Driz Vai lá, vai lá Comecei a abrir corredor aqui Driz, eu tenho visão da porta Não tem ninguém naquela porta lá não Drone preparado Eu vou meter o drone lá embaixo Ah, tomei de cima, gente Ah, não, de baixo De baixo, tomei de baixo A volta que ele tava no andar de baixo Não pegou Nossa, tô jogando muito Daí mesmo, sério Só que no andar de baixo Caralho, velho Da escada? Da escada Daí mesmo, no fax É, na escada da nossa esquerda Eu vou botar o drone na escada Fechado na escada Tem buraco na parede aí, Driz Na sua esquerda Cuidado Ah, que mentira Tá que pariu Você deu um bocão na escada É bom do carregador Sim, Felipe, tá dentro do trem Boa, Driz Boa, na de... Tem caído, tá caído, relaxa Fica aí, fica aí, Driz Pra ter visão do cara Na esquerda tem um caído Boa, Driz, caralho Boa, time, boa, time Se não morrer, se eu tacava Deserte na cara dele Não vou de Valk não Mano, eu não vou de Valk Pulsão Esse mapa aqui É muito importante Vai de Pulse? Não, vou de Eger Já tem Valk, não precisa de Pulse, não Ah, batucado, batucou Tá batucando pra comemorar Não esquece o coletinho, hein Ah, e o coletinho Coletões Gente, esquece tudo Sim, mano Olha, time Eita, porra Olha, põe as câmeras Não, onde a Valkyria tava colocando 10 segundos restantes Eu não postuguei nada O que que faltou aí, querido? Tô faltando uma coisa Do outro lado, lá Lá em cima Faltou Eu achei Eu vou lá pro Natal Faltou um reforço aqui Alguém tem ainda? Não tem Aonde eu tenho? Onde faltou? Aqui, ó Coloca na da direita Aqui, ó Só vai dar cover no Natal Tá, o famoso cover natalino Ah, não consigo sair por aqui F*** Já tem gente no Natal lá Tem? É bom que tá lá Eu tô O Sairinho tá lá É, o Beckberg não vou dar a cara não Aonde? É, espera Dá um tempão aí Antes de avançar O Sairinho Espera tipo, os caras acharem que tá tudo clear Que não tem ninguém Sei lá Nossa, quebrou todas as câmeras, véi Eu tenho uma coisa Olha, drone, caralho Eu tenho que ter a pé Eu tenho essas duas câmeras funcionando Twitch do caralho Dro? Contrei Chato, mano Capitão, já era Ah, a Edge tá dentro da biblioteca Eu não vi da onde ela entrou, meu E aí, ó Tá dentro da biblioteca ainda Não põe a cara não Não põe a cara não, não faz Que ela pega a fixa de você lá mais fácil Tá aí O Blackbird tá no Natal, tá descendo Pulou, pulou, pulou Peguei a Edge lá na biblioteca O Blackbird tá tentando quebrar a câmera aqui Não rusha o Black não 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 Não tem mais um ali Nem sei quem foi Só o Blackbird, deixa ele entrar agora Deixa ele não Seu filho da puta ganha round Tava lá onde tá a sua câmera Vamos cruzar tiro Vamos cruzar tiro Ele tá na frente da biblioteca então Olha lá, passou Ele tá aqui, atrás desse pilar aqui Deixa eu tirar a cara, deixa ele entrar Quando ele entrar a gente vai ter alerta A gente cruza o tiro Tá pingado lá Tá bem aqui, ó Ele vai pra biblioteca Ele vai atrás da biblioteca Nossa, eu gosto de mais essa arma do Jaeger, mano Na moral Entrou a biblioteca, mano Eu tô mirando a biblioteca do outro lado Eu tô fechando a biblioteca do outro lado também Tô na escada Caralho Ela mexe com a minha Atenção Ela tem um charme aqui Não dá pra resistir Nossa, eu não tô tocando bem com ninguém, velho Eles ganharam ou não, né? Defenderam? Perderam, eles não repetiram o lugar então Vai, Drizze Vai lá, os caras vão te marotar Tu regaça aí Pode pegar o Blackbird, viu, Drizze Ô, morre, né? Não, vou pegar, vou pegar Agora eles podem cansar de marotar lá e marotar todos vocês aí pelo café, mano Localize o container biológico É trem, meu Puta, será que tem Capcom? Já tinha Capcom? Não Capcom? Teve uma, teve uma Capcom sim Estrema trap, se não me engano Mesmo lugar, queridos Ó, até agora ninguém vai marotar na garagem É, nem na janela em cima Alguém consegue deixar um drone lá perto porque eu tô com um Fuser? Eu queria já meter na cabeça, velho Ó, o Capcom botou um Capcom na... Não, 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 não Não, não, não Não, não Tem ninguém lá aí Ó a marotada, hein? Não, não marotar aqui não Eles vão marotar aí, mano Ah, destruímos o drone Dominic Em cima clear Nada de marotagem, hein Os caras desencanaram Alguém também não tem nada na padaria aqui, não tem nada Alguém me ajudou ali pra lá em cima? Pode ser só com o drone mesmo Dali não tem nada Café vazio Cozinha também tá vazia Aparentemente Eles tão sem volta Eles tão sem volta Tem um docking Vai, bota a caninha aí de novo, princesa Nossa, tem 3 aqui É, eu tô com o drone lá, eu preciso Vai, bota a caninha de novo, princesa Tô ligado que você botou a caninha aí O docking entrou 4 dentro 4 dentro Um drone aqui em cima Na faxa Um forçado Boa Boa, mas tem esse drone aí Tem que achar só o último Tem que achar só o último Entrei Os 4 tão dentro Os 4 tão dentro? O 4 dentro e um não sei Delicia Onde? 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 No vinho, no vinho, no cigarro Tá marcado lá Vou mandar outro drone ao Batif Acionando o drone Ele tava deitado no vinho ou na faca? Tá na escada, tá na escada Ele tava do... Ele pode aparecer desse lado O Jäger me matou na escada Ele pode aparecer aí ao Batif desse lado É pra dos dois, tá tudo aberto Ele tava mais perto dali Ele tava do outro lado ali Ô Felipinha Vou deixar um drone meu aqui, ó Se liga Aqui, ó Ah, me matou, me matou Me pegou do outro lado Vinho, vinho, vinho Que porra é vinho, mano? É aquele corredor de ligação entre o bar e o Natal Tem um vinhedo ali É, ele na sua esquerda É esse mesmo Pega na próxima A gente vai ter que defender lá em cima Se perder esse aqui, entendeu? Se perder esse aqui, entendeu? Bruni ativo Acredito, querido Nossa, eu não tô achando uma classe de ataque, velho Que agonia Tô tá todo mal Tô tá todo mal, cara Tô tá todo mal, cara Ah, muito mais jogar de termite Nossa, cara Cara, eu não sei onde é que tá o Jäger, velho Ai, ai, ai Ele tá lá na garagem, tá lá na garagem Lá embaixo na garagem Desceu? Desceu Saiu, correu Saiu, correu Tá atrás do freezer Tá indo pra cozinha Tá indo pra cozinha Não volta em você aí, Sterex Tá indo pra cozinha Não volta em você aí por trás Correu pra cozinha aí por trás de você Um minuto, mano Ele entrou na cozinha Tá lá, deve tá lá na poupada agora É, tá lá no café Lá na frente Onde eu tô levando é dele? Do corredor, do corredor da cozinha É dele Ele tá dentro da padaria, ele entrou na cozinha agora Eu vou dar uma avançada aqui, mano 40 segundos Ele tá na cozinha? É muito fácil Sou eu, sou eu Trem, cê viu, né? Boa Ele tá aqui na cozinha Achei 15 segundos restantes Caraca, velho Granada lá, granada lá Moeu Ah, tinha um outro ali Você já tava cruzando fogo em você, vacilamos Nossa, que arma estranha Melhor balco do Brasil, querido Sura Vou voltar nessa porra Mano, eu prefiro a cozinha Eu prefiro cozinha também Tem que reforçar tudo Sala de leitura é um horror Sala de leitura tem teto? Não, né? É, pode ser a biblioteca também A biblioteca, se eles estourarem uma parede eles abrem o bagulho inteiro A não ser que fique todo mundo marotado Sala de leitura Proteja a sala, precisamos proteger o contêiner biológico Deparando proteção contra nós Aqui? Aqui ou não? Drone da Twitch destruiu Reforça, reforça tudo ai Reforça tudo ai Queridos, tem uma câmera Vai botar uma força aqui no... No frigorífico lá Já passou um drone aqui Não vi onde ninguém encontrou o contêiner biológico Restam 10 segundos 5 segundos 5 segundos e contando Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Vão te detectar se continuar nessa zona Ai caralho Alguém tem reforço ainda? Eu tenho Aqui ó, essa parede aqui Ah, destruíram minha câmera já Pera ai, preciso chegar ai Tão vindo da janela da vã branca lá Tão vindo da janela da vã branca lá Onde Drice? Todo mundo dentro vai da merda mano Aqui ó, a gente tá pingando Ih, tô levando aqui ó Cara, vamos pescando cabeça pra cabeça Pra quem morar Tem que começar a jogar com... Não tem mais uma? Tem, aonde? Do lado, isso aqui Eu queria muito mesmo conseguir acertar uma câmera ali sem... Ai, pô Foi pro chão, mas tá valendo Ah, não dá pra ver janela velho Meu Deus Ele tá chegando ó Ó, caiu da Twitch na frente aqui Onde? Pegou minha câmera Tá vindo pelo fogo bar Tá vindo pela garagem mano Tem uma avançada, acho que é o termário Vai terminar o fogo bar aqui Não queria tá dentro mano Tá todo mundo aqui velho É, vai dar merda Eu vou sair Vou tentar sair Matei Ashe É, esse maluco é o melhor deles mano Agora só joga a recuada aí Na frente aqui No buraco aí da parede Se esconde, onde Filipinha? Tá aí? No corredor Matei os led Matei os led Caralho 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 Ah, deitei Driz Onde? Onde onde? Onde onde? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui dentro Tá na escada Ele tá na janela Ai ai da janela Quase me pegou Eu já... Eu já... Eu já matei o capitão Capitão morreu Capitão morreu Capitão morreu Já Morreu Ah, como não matou, velho? Você tá de brincadeira. Essa porra desse escudo agora protege de C4, filha da puta. Como dá hitmark de C4, velho? Adoro trestauro, moleque. Eu vou te usar, mas não vou usar, não. Só mandei um he-he. Pô, caralho, filho. Ai, ai. Repórter PCV? What?